Não, eu te dou um minuto e não vai ter chinesinho, direto e ressoado. Caramba, hoje a gente fez um programa, fizemos duas horas e meia quase, muito legal, cara. Eu vou sair daqui, você vai ficar aqui, no que eu for terminar o programa, você fica daqui pra mostrar o que acontece depois que o programa acaba, tá bom Vascão? Pode deixar. O Vasco apareceu na matéria hoje, tá feliz? Você viu? Pronto aí, bigode. Tem que cair. Senhoras e senhores, poucos pegam no praga com todo mundo correndo aqui. É sensacional isso. Sabe o que acontece? Uma legenda real. A gente quer agradecer a todos vocês pela audiência, todos que vieram aqui. Acima de tudo, agradecer a direção artística da Rocha Revolta. Pra acreditar na legenda, a gente chama a gente. A gente tá aqui, lutando sempre, fazendo o melhor que a gente pode. Toda a nossa equipe, os nossos editores, a galera aqui do estúdio, todo mundo. E já por hoje, duas horas de novo do programa foi uma honra e foi uma loucura. E eu quero só dar um recatinho rápido sobre o Ressoar, nossos parceiros. Eles promovem milhares de ações sociais em abrigos, instituições e organizações de assistência a pessoas carentes. Em 2009, o Instituto beneficiou mais de 100 mil pessoas com o Ressoar nos bairros, Casa do Fazer, reconstruindo Santa Catarina e o projeto Multimeios. Pra você ver tudo isso, é www.ressor.org.br E amanhã, domingo, vai rolar um grande show em benefício às vítimas das ruas do Nordeste. Você vai tirar. Eu vou com você também. Vai acontecer na casa de Jesus Expresso Brasil. Tá vindo a Aricanduva. Número 11.500 do Jardim Aricanduva. No meio-dia, às 8 da noite. Precisa de muitos cantores. Nós vamos. E olha, muito obrigado. Foi demais. Concordo. Valeu. Orgulho máximo. Muito obrigado. Semana que vem. Estão de Marta. Valeu. O Mion vai ficar com a mim. Oi Tina. O Mion vai ficar com a mim. O Mion vai ficar com a mim. Vai. O Mion vai ficar com a mim. Só vocês. O Mion vai ficar com a mim. O Mion vai ficar com a mim. Pessoal, o Mion vai ficar com a mim. 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 Vai rolar? Vai. Então, eu tava de pra mim. Legal. Oi. Pessoal, é o seguinte. Nós estamos... Deixa a luz acesa aqui, tá? Pra gente tirar um pouco de foto rapidinho com a galera. Que eles merecem. Ok. Pessoal, nós estamos com o tempo correndo. Quem quiser tirar foto rápido com o Mion, faça a fila. Prepara a máquina. E o que quiser, os carros estão lá fora esperando vocês. Só que, pessoal, tem que ser muito rápido por causa da hora. E nós deixamos todos e até o próximo programa. Essa garotena é legendária. Oh, oh. Tá de barral. Quem é essa menina? Ela veio de onde? Então me apresenta, sério. Coisa horrível, bicho. Não falha! Não falha, não. Não falha. Não. Aaaaaaah! Aaaaaaah!